A palavra igreja deriva do substantivo grego eclésia, em que eká significa fora, eclésia chamar. Portanto, o significado etimológico de eclésia é chamados para fora. A igreja é um povo chamado para fora, e a partir do momento em que compreendemos que ela não é apenas um local onde nos encontramos com os nossos irmãos para adorar a Deus e ouvir a palavra, mas que nós somos a igreja, tudo muda. Quando escolhemos viver para Jesus, passamos a ser missionários, embaixadores do reino de Deus. Com isso, o significado de eclésia ganha real sentido, ao entendermos que nos reunimos na igreja por um propósito, pregar o evangelho e fazer a diferença no mundo. Uma das frases do evangelista Billy Graham, que lhe explica um pouco melhor o que estou falando é A Bíblia não manda que os pecadores procurem a igreja, mas ordena que a igreja saia em busca dos pecadores. Ou seja, a função de ir atrás das vidas é nossa, como o corpo de Cristo. O evangelho é o poder que transforma sociedades e indivíduos. Cada um de nós é responsável por anunciar as boas novas para as nossas famílias, amigos e aqueles que estão à nossa volta. Mas para isso, precisamos não só estar com as portas das igrejas locais abertas para recebermos os que estão perdidos, mas sairmos das quatro paredes para alcançá-los. Percebemos, ao longo da Bíblia, que Jesus caminhou com os discípulos, passou o tempo com eles, ensinou-os e depois os enviou para que pudessem cumprir seu chamado. Quase todas as ações de Cristo, como realizar milagres, curas e libertações, não aconteceram em templos, mas em casas, ruas ou praças. Essa é a vontade de Deus, que a igreja se posicione de tal forma que passe a ser uma voz que influencia todas as esferas da sociedade. O seu chamado vai além de pregar para os de dentro, mas envolve buscar os de fora. Jesus está chamando você e o Espírito Santo está sobre sua vida. Isso quer dizer que Ele o ensinará o que deve falar e como deve agir. Mas lembre-se, isso só acontecerá quando você se posicionar para ser usado por Ele. Eis o seu chamado. Não deixe de pregar o Evangelho. Vá além das portas da igreja. Seja luz e sal da terra por onde você for.